Fala galera, bom dia, tamo aqui ó, eu e meu parceiro aí, Matheus Willen, dá um save aí Willen. Aparecer aqui também, a gente tá testando aqui um ponto novo, saber aqui se bate algum um predador aqui, tamo com esse caixa inicial, bota aqui ó, ele bateu, correu, pô, eu ia afirmar assim, o que, era grande, grande pô, era, era, pirapema, é mentira, pegou aqui a, o eles vão roubar, a água tá muito suja, mas vamos ver, colocar aqui na cabeça logo, sair filmando, embora, olha, viu, era grande isso, não, vamos ver o que que deu, que interessante a coleta, que aí galera, apareceu alguma coisa bacana aí, os camarãozinhos, tainha, opa, é, esse camarão bonito, tá, é, baiacu, que aí galera, esse camarão, os camarãozinhos, aqui, aí, aí, o gobid, isso aqui vocês vão soltar né, não precisa, do camarão, não, soltar logo aqui, cadê o gobid, cadê o gobid, cadê o gobid, olha a tainha, deixa eu arrumar, aí galera, deixa eu coisar aqui, o gobidzinho, tainha, cobidinho pão, grandinho, não, tá grandinho, eu acho que é os tomates, qual é, a gente tá aqui na Foz do Rio, a gente tá fazendo aqui um levantamento aqui das espécies, né, já foram identificadas várias aí, várias espécies, acho que mais de 20 espécies hoje, será, mais 10 né, é, umas 10 espécies aí mais ou menos, oi, 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 vou continuar aqui, goto, 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 goto. Chair geen jãhar. Vamos lá. Vamos lá. Só lembrando, galera, aqui é a foz de um rio, então a gente encontra aí várias espécies, tanto de água salgada quanto de água doce. De água doce hoje, bem pouca, bem pouca mesmo, porque a maré encheu agora há pouco, começou a secar ali. Mas talvez ainda apareça mais peixes, de água doce. Vamos ver se saiu algum aqui. Ó, olha, tem um diferente aqui, ó. Carapitanga. Carapitanga. Você vê? Grande, grande. Carapitanga grande. Gobídia. Ó o tamanho desse camarão, bicho. Gobídia. Carapitanga. Ó, olha, é esse aqui o quê? Um rabalinha? Não. Não, é um... Escrivão. É um escrivão. Outro cobídia aqui, ó. Camarão. Isso aí, o quê? É camarão, é camarão. Olha esse burro. Carapitanga. É aí, com o tamanho desse cobídio, senhor? É aí, gobídia de miséria aqui, né? E aí? Bota ele aqui. Ó, o... Baiacu. Isso aqui, salta. Ó. Gob... Carapitanga. E o gobídia. Gobídia bonito. Bonito. Outra assolha. Uma assolha aqui, ó. Deixa eu ver a assolha aí e mostrar aí pro pessoal. Assolha. O resto é só tainha. Tainha e sardinha. Ih, tu. Eu vou... Eu vou botar uma vez. Olha o tamanho desse camarão. Caraca. Fica com o queijo gueco, não me? Olha aí. Pescariazinha do robalo aí. Esse aqui, se eu trouxeria, vou deixar de fazer um camarão fresco. Olha esse gobídia aqui, ó. Outro gobídia. É, meu amigo. Outro bonitão. Bonito. Gobídiazão bonito. Vai. Mais alguma? Outro gobídia. Que outro? Que outro. Que tu pegou aí, eu acho. Cadê a porra do gobídia? Tá aqui. Cadê, velho? Ih, que? Cadê? Tá lá. Ih, sem ser fã. Pegou a pijinha. Peixes? Opa! Um baiacu. Mostra aqui o baiacu. Lavada. Deixa eu dar uma lavadinha nele. Baiacuzinho. É aí, galera. Vou enchar aqui, ó. Fica perto do banheiro aqui. Ligando. Tá muito afim de enchar não mais. Dá uma enxadinha. E essa coral aí, você não vai tirar? Nada de pescada. Eu acho que pescar com a máscara é o outro lado. Peraí, tem um outro diferente. Já percebeu? Hã? Esse lado aqui, a gente sempre pega com o vídeo. É, por causa da lama, eu acho. E do outro lado, a gente pega mais... E essa entradinha aqui, ó. Galera, o pessoal arrastou aqui de novo. Vamos ver se aparece mais alguma coisa aí pra mostrar. Ó, um baiacu grande. Cadê o balde? Aqui. Bobid. Bobid! Ó, um rapete. Ó, um rapete. Rapaz. Ó, uma sardinha. Esse aqui é o quê? Vai com a caninha. Olha. Aquela tanga. Esse aqui tem até coloração, cara. Deixa eu ver. O azulzinho, né? O azulzinho na cara, ó. Mostra ela aqui. Tá lavadinha. Olha aí, ó. Tá bonito. A coloração dela. Vermelhinho. Tá bonitinho, bonitinho demais. Tá vazando aqui. Camarão. Rapaz, tem muito camarão grande aqui, né? Esse camarão bonito. Ó, Bobid, Bobid, vem, ó. Fugindo. No pé. Ah, ladrão. Tem uma folha ali, eu acho. Vem aqui, né? Olha. Sim. Olha lá. Cara, bota aqui, só. Tem uma mãe da folha, pô. Esse aqui é um... Sei lá o quê. Uma folha mesmo. Esse é um peixe, galera. Deixa eu virar ele aqui. Olha aí, ó. Desse lado aqui, você pensa que é uma folha mesmo. Bala. É, galera. Pescaria hoje não foi muito boa. A gente fez uma coleta aí que ficou bacana. E já que não deu muito boa, vamos beber, né? E aí, gente? Cabendo show. Galera aí da frente, o Willis, né? Tchau, 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 tchau.